Hoje eu vou conversar com o Eric Gomides, ele é Engineering Manager na Clickpages. Fala, Eric, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite. Tudo bem, Edu. Obrigado a você, cara, pelo convite. Imagina. Hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre o one-on-ones, que é provavelmente um dos assuntos mais importantes para quem está assumindo a liderança ali, está atuando como líder. Enfim, por N motivos, a gente vai destrinchar um pouco sobre isso aqui. Mas primeiro eu queria entender, só para situar quem está ouvindo a gente, como é que está a tua situação hoje? Você tinha me contado que está com uma equipe de 21 desenvolvedores, é isso mesmo? Você tem líderes abaixo de você, você é líder direto da galera, como é que funciona isso aí? Pô, legal. Aqui o time de engenharia é composto por engenheiros, back-end, front-end, por product designers, product managers e comigo. E aí no total somos 25 pessoas, são três squads basicamente, e cada squad tem uma estrutura bem parecida, mas cada squad tem um líder, e acaba que esses líderes reportam a mim, e juntos a gente faz a gestão de todo mundo e dos produtos aí. E você tem, aqui já entrando no tema da nossa conversa, das one-on-ones, você costuma ter alguma estrutura para essas conversas? Como é que elas costumam rolar aí para você? Ou não tem estrutura nenhuma, depende ali da pessoa, da situação, como é que funciona para você? Legal. Quando eu entrei na CLIC, em abril de 2020, eu fui o décimo profissional da área, e aí eu fazia one-on-ones frequentes com todos, toda semana fazia praticamente, embora não era bem uma regra, mas praticamente toda semana fazia. E agora o time como cresceu muito, escalou muito, acaba que eu não, eu cheguei a ficar um tempo sem fazer one-on-one, e foi, pelo menos para mim foi terrível, e para os meus liderados também. Eu fiquei cerca de três meses sem fazer one-on-one, e aí eu pensei, não, se eu não, se eu não, vamos lá, são 24 pessoas, né? Se eu não parar meia hora do meu mês para cada uma, eu fiz a conta, meia hora do meu mês para fazer 24 one-on-one seriam 12 horas do meu mês, que dá menos de 10% do meu tempo dentro do mês. E se eu não conseguir 10% do meu tempo para falar com os meus liderados, eu estava fazendo um trabalho muito mal. Então, a gente sabe bem que o nosso trabalho é dividido em entregar resultado e gerir pessoas, né? Evoluir as pessoas. Então, hoje eu faço uma vez por mês, com todos. A cada três meses eu faço feedback, né? Eu converto one-on-one em feedback, mas sempre estou próximo aí do time para poder fazer, para poder ajudá-los, na verdade, a potencializar. Eu brinco que eu gosto de buscar o porquê de tudo. E no meu caso, o meu propósito é empoderar pessoas e equipes, potencializando o melhor de cada um para obter resultados incríveis. E a melhor forma de garantir isso é fazer um one-on-one, né? Fazer um one-on-one frequente, regulares. No meu caso, a cadência é de 30 em 30 dias, mas pode ser que eu faça uma a cada 15 dias. Enfim, não tem bem uma regra. Então, eu ouço muito o time, né? Entendo os contextos. Tento propor algo, tento sugerir algo. E se eles me permitirem ajudar a potencializar seus pontos fortes, trabalhar seus pontos de melhoria. E acredito muito naquilo da Toyota, né? De gente de embutsu, de ir lá e ver. Eu gosto muito de estar perto do time para poder ajudá-los a resolver problemas, para poder ajudá-los a entender do ponto de vista técnico, o que deve ser feito. E assim, eu acredito que eu consigo chegar no meu propósito, né? Que é de, através de resultados incríveis, potencializar o melhor de cada um, empoderando as pessoas, os times, a chegarem lá. Os líderes hoje das equipes, eles costumam também fazer o one-on-one com os liderados, vamos dizer assim? Ou é só você que faz com todo mundo? Sim, eles fazem one-on-ones. Cada líder faz one-on-one com o time deles. Cada líder faz feedback com o time deles. E o feedback ou nós fazemos juntos com todo mundo, ou eles fazem, ou eu faço. Por que a gente faz isso? Cada líder tem sua forma de pensar. E eles conversando comigo, eu gosto de potencializar um pouco além do trabalho em si. O líder, ele está muito ali no dia a dia, e fala, cara, você precisa melhorar o back-end. Cara, você precisa melhorar o front-end. E eu já entro um pouquinho com visão a longo prazo. Uma das perguntas que eu faço no one-on-one é, eu chego para a pessoa e falo, olha, daqui cinco anos, dez anos, imagina você numa festa, e vocês estão celebrando, as pessoas estão celebrando uma conquista sua. Me conta aí, o que você acha que é essa conquista? Eu gosto muito de storytelling, e a pessoa acaba pensando, nossa, eu acho que... Teve um recente que foi assim, nossa, eu imagino eu como diretor técnico de uma empresa, de uma startup pequena, e que a startup escalou absurdamente. Falei, poxa, que legal, mas deixa eu entender, agora vamos voltar uns dois anos aí. Como que chegou a essa proposta? Então, assim, a pessoa vai se soltando aos pouquinhos ali durante o one-on-one e vai me ajudando até a ver, assim, como que eu vou tentar fazer com que essa pessoa chegue lá. A gente, como líder, você sabe bem, Edu, provavelmente, a gente tem as pessoas que a gente acaba perdendo para o mercado, que faz sentido, né? Acaba que a gente não... Eu gosto muito de uma frase, que é nunca pare uma estrela em ascensão. E, às vezes, a gente, como líder, tem que entender, né? Que as pessoas vão sair, e que a gente tem que repor... Não vou nem falar repor pessoas, porque pessoas não se repõem assim, mas a gente tem que agir rápido e não deixar que aquela saída, aquela pessoa faça falta para o resultado, para o negócio, que é importante também. Com certeza, cara, com certeza. E hoje, você tem... Existe alguma diferença entre a zona ou o anos que você faz com os líderes em relação aos liderados ali? Você diferencia de alguma forma? Sim. Acaba que com os líderes é um pouco mais pegada de... Gestão mesmo de pessoas, né? Além da parte técnica, embora, sim, a gente fala de parte técnica também, mas é mais direcionado a entender. Por exemplo, eu tenho três pilares no meu trabalho. Pessoas é o primeiro, acho que sem pessoas não existiriam empresas. Tecnologia, afinal, hoje nós temos um mundo de conhecimento, né? Mundo de... Onde não só o serviço de braço resolve. E resultado. Acaba que sem resultado também não adianta. E aí, eu gosto muito de trabalhar esses três pilares com meus líderes, né? É claro que existem outros pilares que acaba que cada pessoa tem. Por exemplo, tem gente que segue muito processo, né? Tem gente que segue muito... Há uma metodologia ou outra. Eu prefiro... Eu gosto do resultado. E através do resultado, seja o processo que for, cada time define o seu, né? Com autonomia, com liberdade de propor. Desde que o resultado seja bom. Tanto para a empresa, quanto para o time também, né? É importante para o time. Eu vou aproveitar e pegar um desses pilares aí que você colocou. E te fazer uma pergunta que eu quero muito entender a tua visão sobre isso. Porque é um negócio que eu já tive dificuldade, assim, em vários momentos, né? Que é... Você falou aí sobre o conhecimento, né? O pilar do conhecimento que eu queria trazer aqui. Que é... A gente está fazendo um ano a ano com a pessoa e, obviamente, a gente deseja que essa pessoa se desenvolva e, às vezes, ela também está buscando o próprio desenvolvimento, né? Mas as ações que ela toma no sentido de buscar conhecimento, elas meio que não estão acontecendo. Então, a pessoa não está indo buscar, ela não está indo se desenvolver. Você já lidou com alguma situação assim? Como é que esse caso tem acontecido? Como é que você fez aí? Legal. Eu gosto, assim, cada ano a ano onde eu potencializo ali algo de carreira, algo que a pessoa quer e tem a ver, necessariamente, com algum conhecimento que a pessoa tem que correr atrás, eu gosto de fazer checkpoints. Então, assim, vamos supor que eu conversei hoje, dia 23, com alguém. Até o dia 23, no mês seguinte, eu vou conversar com essa pessoa. Mas eu faço o checkpoint antes, a cada duas semanas ali, talvez, ou a cada semana mesmo. e é como se fosse um PDI ágil, um PDI rápido, onde eu tento acompanhar e eu gosto muito de sugerir. Eu gosto de sugerir livros, artigos. A gente faz do Jôs na empresa toda sexta-feira. Na verdade, até a gente falhou nas últimas sextas-feiras, mas a gente voltou com isso aí, faz parte, que é a minha forma até de cobrar dos meus líderes e repassar conhecimento. Uma das dimensões que eu gosto de avaliar o meu liderado é o impacto. O impacto para o negócio, o impacto para o time e acaba que os líderes, o impacto em relação às pessoas é importante, né? Liderar pelo exemplo, né? Poxa, vamos lá, eu sou um desenvolvedor, um engenheiro e trabalho com um líder que eu não vejo que está se capacitando, que eu não vejo que está estudando, se movimentando em relação à tecnologia. Acaba que eu fico meio assim, ah, não, então, poxa, se meu líder não está assim, talvez eu não precise disso agora. O contrário, já motiva as pessoas, né? Já traz as pessoas para conhecer cada vez mais tecnologias, conhecer cada vez mais soluções, né? Para os nossos problemas. Então, eu gosto muito de trabalhar isso, assim. Eu gosto muito de perguntar o que você está estudando, como é que você está fazendo, posso te ajudar em algo, né? É bem importante. Você chega a definir alguma pauta para essas conversas, a priori ali, talvez você junto com a pessoa, ou cada um traz a sua pauta na hora, ou define na hora ali da conversa? Você costuma estruturar isso? Eu brinco que eu não levo uma folha em branco, eu levo um rascunho, e aí a gente vai mexendo nesse rascunho na medida que vai passando. Por quê? Caso o meu liderado não tenha uma pauta, e lembrando, acho que o One-on-one é para o liderado, né? Em primeiro lugar, é o tempo dele conosco. Então, caso ele não tenha uma pauta, eu tenho uma sugestão. Eu não falei de ferramentas aqui ainda, né? Mas eu uso uma ferramenta muito legal, que eu conheci através do Management 3.0 do Jürgen Apelo, que é o Personal Map. O Personal Map, ele me ajuda a impulsionar conversas com o time. Então, só para, não sei quem conhece, mas como é que funciona o Personal Map? É como se fosse um mapa mental, né? Onde no centro está o nome da pessoa, e esse nome da pessoa vai ligando em alguns nós. No Personal Map que eu uso para One-on-One, eu sugeri quatro nós que são família, valores, carreira e lazer. Então, assim, através desses quatro, eu consigo ter uma gama muito grande para poder trabalhar. O lazer ajuda a quebrar o gelo, né? A gente começa ali, olha, legal, você vê tal anime, olha que bacana, você já liu esse livro ali também. E aí, família, é fácil da gente falar da família da gente, que acaba que é a nossa base e que nos ajuda nesse mundo complicado, ainda mais no momento que a gente está igual a pandemia, é a família nossa que às vezes nos ajuda a seguir em frente. Também é uma coisa legal de se conversar, mas os outros dois, que são valores e carreira, que é onde eu tento impulsionar mais a conversa. Então, o pessoal vai lá, carreira, aí coloca hoje, equipages, engenheiro. Amanhã, como a gente foi adquirido pelo Hotmart, Hotmart, engenheiro. E aí eu começo a conversar sobre isso, quem você está achando da aquisição? Nós vamos participar talvez de uma fusão? Como é que vai ser isso? Tem pessoas que colocam lá ideias de startup, por exemplo. Então, aí, até para quando a gente fala de startups, de trabalhos pessoais dentro do trabalho da empresa, a pessoa, ela abre a mente e aí a criatividade solta, né? E fica mais fácil até de ter novas conversas e de ter novas visões do que aquela pessoa está pensando. Então, o Personal Map, ele me ajuda demais em relação ao Now One. e um adendo aí, não tem tanto a ver com a conversa, mas é uma baita ferramenta para team building. Então, hoje, no Miro, a gente utiliza o Miro, tem lá todo o Personal Map de cada profissional da minha área. E a gente entra ali, a gente faz uma brincadeira, olha um, olha outro, chama no Slack, e aí, vi que você viu tal filme. Então, assim, a turma está se interagindo muito bem por isso. E depois do Personal Map, e a gente usar ele dentro do One-on-One, os meus liderados, eles acabam trazendo uma pauta. Olha, você viu aqui, até coloquei meu Personal Map, sobre carreira. Estou fazendo esse curso aqui de Kubernetes e estou achando legal a gente posicionar o Kubernetes aqui na empresa. Então, é uma forma muito, muito legal, muito simples, muito visual, está ali na tela, está ali para todo mundo ver e isso no One-on-One fica mais tranquilo da gente lidar e de conversar. Parece uma forma bem interessante de gerar pauta ali, que é bem simples, parece, de aplicar, e até por outro lado, não é só uma lista, então parece que as pessoas se engajam mais, até pelo que você está falando aí. Então, é bem interessante, gostei da ideia. O que eu tento fazer de vez em quando é usar essa ideia do Personal Map, só que não tem nada já pré-mapeado. É muito puxar na hora ali, num happy hour, justamente com ferramenta de team building, para a gente se conhecer, para as pessoas se conhecerem. Então, isso é realmente muito legal. Tem um negócio fixo, assim, estou pensando que pode ser muito interessante, realmente, para a equipe. E não chega a ser só fixo, então, por exemplo, a gente tem lá os highlights do Miro, quando alguém muda algum board, e é o que é mais mudado. O tempo todo, o pessoal vai lá, inclui alguma coisa, tira outra coisa, chama alguém, então, outro dia, entre eles mesmo, eles estavam falando assim, ah, quero assistir uma série, e aí foi lá, olhou, todo mundo que colocou alguma série, chamou no grupo de Slack, no grupo que tem todo mundo, pô, Flano, vi que você está assistindo tal série, o que você está achando? Aí começa a ter conversas boas para o time, boas para ter uma sinergia no time ali, e aí mais voltado para o one-on-one, principalmente quando fica aquele, acaba que não acontece mais, mas sim, já existiram one-on-ones que ficamos sem uma pauta e sem um assunto, e aí que entra os outros nós que eu uso, família, pô, vi aqui que você tem cinco irmãos, que bacana, a família é grande e tal, então, de novo, sinergia, que gera confiança, e tudo se resume em pessoas, pessoas precisam de confiança para trabalhar, precisam de ter sinergia, e trabalhar com amigos é muito melhor, então, é uma coisa que está meio que ligada na outra e facilita. Se tem alguém ouvindo a gente que está começando agora, e talvez não tenha conhecimento disso, mas ajudar as pessoas ali da equipe, eventualmente até da empresa, a terem uma relação, isso costuma até melhorar bastante os resultados, porque elas vão saber trabalhar melhor entre si, elas vão conseguir se cobrar melhor, então, se a gente voltar lá no livro do Patrick Lencioni, os cinco desafios das equipes, basicamente o primeiro nível é justamente da confiança, das pessoas se conhecerem ali, confiarem umas nas outras, para conseguirem atingir níveis mais altos, então, isso é assim, é meio até que básico quando a gente vai formar uma equipe, a gente precisa garantir que as pessoas estejam minimamente confortáveis e, enfim, se conheçam para conseguirem trabalhar melhor juntos, então, é um ótimo ponto isso aí. Legal, outra coisa que eu acho interessante, hoje todo mundo está remoto e cada vez mais as empresas vão ser remotas, mesmo após todo o problema da Covid ser resolvido. Uma coisa que eu gosto muito, e aí vai de cada um, claro, mas acho que todo líder deve fazer, é se mostrar próximo, como é que a gente se mostra próximo estando remoto? Ligando a câmera, eu gosto muito de fazer anotações, então, por exemplo, eu não, aquele negócio de ficar olhando para a câmera ou para a tela, depois olha para o teclado, eu gosto muito de ficar olhando para a pessoa, claro, e falar, ó, vou fazer umas anotações aqui, porque além de eu colocar no papel, eu reforço isso depois jogando isso para o Notion, então, todos os one-on-ones eu trago para o Notion, por exemplo, então, é quase como se eu conversasse com a pessoa duas vezes, uma para anotar e outra para jogar para o digital, e isso é muito bom, porque às vezes eu não pensei em tudo naquele momento da conversa, mas quando eu jogo para o Notion e lembro de alguma coisa, já coloco ali para uma próxima conversa e já tacar aquilo ali na pessoa, assim, eu vou lembrar agora de um caso específico, mas já aconteceu algumas vezes de eu anotar e falar, caramba, numa próxima oportunidade eu preciso falar disso aqui, já começa a próxima one-on-one com isso, é bem legal também, funciona bem. E teve um ponto que você falou mais cedo, sobre o ponto da one-on-one é basicamente criar a relação com os liderados, e isso também é muito básico, porque uma vez que a gente cria essa relação, a tendência é que exista muito mais uma confiança entre as pessoas e que a gente se abra muito mais e que a gente consiga entender, a gente como líder consiga entender como que consegue ajudar melhor o liderado e por outro lado o liderado ou a liderada consegue, enfim, pedir mais ajuda também quando precisa, então, isso acaba criando uma sinergia ali para o resultado ser muito melhor. Sim, e a gente como engenheiros de software, a gente está resolvendo o problema o tempo todo, seja um problema para o usuário, um problema para o negócio, para a empresa, um problema técnico, um débito técnico, então, assim, falar de problemas, falar de erros, olha, eu errei, para você ter essa liberdade para falar com alguém, tem que ter uma segurança psicológica, tem que ter uma confiança entre o líder e o liderado, eu falo muito com o pessoal, seja numa reunião normal, seja no post-mortem, por exemplo, que a gente tem que pôr o problema na mesa, cara, joga o problema na mesa e vamos resolver como time, e até no começo, lá em, pregando a clickbait mesmo com a experiência, lá a gente não, não tratava o problema como deveria ser tratado, mas a partir do momento que foi gerando confiança, fomos trabalhando isso, a gente coloca os problemas onde tem que colocar, e a partir dali a gente começa a propor soluções, então tem funcionado muito bem isso, e tudo isso tem a ver com isso que a gente falou, de confiança, e de como reuniões one-on-ones, e claro, outras, outras ferramentas também, ajudam o liderado a ter confiança no líder, consequentemente os resultados vão aparecer. Com certeza. Agora vamos fazer uma sidequest aqui, eu queria entender se você perguntar, se você faz, se você dá feedback nas one-on-ones, e caso você dê, como é que funciona esse feedback aí para você? Legal, faço, eu na verdade sou o cara que adora dar feedback o tempo todo, então eu celebro pequenas vitórias, a gente, o próprio Slack mesmo, a gente sempre tem, a gente usa o cudo ali e parabeniza as pessoas por algum feito, mas isso, isso não é para todo mundo ver, mas nas reuniões one-on-one também, então eu gosto muito de anotar, como eu falei, e levar para reunião do tipo, cara, tal projeto, sei que você agarrou, sei que você ficou até mais tarde, obrigado de novo, inclusive, mas é esse tipo de atitude que fazem bons profissionais se destacar, então não só eu, Eric, como manager, mas toda a linha para cima, o board e tudo mais, ficam sabendo disso e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo empenho, esse seu trabalho, esse seu empenho gerou para a gente tais e tais situações, olha que bacana, ou o custo da oportunidade que a gente deixou de perder, também é muito importante para a gente, com isso o negócio ficou melhor, então assim, eu gosto muito de tratar, de tratar pequenas conquistas o tempo todo, mas na one-on-one eu faço um consolidado, olha que bacana, nesse último mês teve isso, teve aquilo, você atuou muito bem nisso, não necessariamente um feedback sempre, mas eu sempre trago esses momentos, esses fatos, para poder até trazer para a one-on-one a gente conversar sobre isso, como que a gente faz isso mais vezes, como que a gente potencializa isso para outros profissionais na equipe, sabe? E aí, uma curiosidade que eu tenho aqui é, como que você consegue acompanhar vinte e poucas pessoas tão próximas a ponto de conseguir dar um feedback tão assertivo e frequente para elas? Legal, é aquela ideia do Gemba, que eu falei da Toyota, estar próximo cada vez que eu posso, sempre que eu posso, tem toda a parte de estratégia, que acaba que fica comigo, enfim, de segurança e de algumas outras coisas também que acaba ficando comigo, mas eu tenho reuniões semanais com os líderes e nessas reuniões a gente sempre fala das pessoas e assim, uma coisa, a gente aqui, na Clique, a gente tem um valor muito forte que é colaboração e comunicação, então a gente sempre está comunicando, a gente sempre está colaborando um com o outro, então é fácil, a nossa cultura, ela mostra muito fácil o que está acontecendo, onde tem problema, a galera levanta a mão, e a gente ataca o problema, onde tem coisa que está saindo bem, onde tem solução, a gente entende e também elogia a turma ali, os meus feedbacks acabam que eu preciso muito da ajuda dos meus líderes para poder ir no detalhe, então se eu precisar dar um feedback, por exemplo, de melhoria e eu não sei o detalhe, eu preciso de todas as informações possíveis antes de dar o feedback, porque no momento do feedback eu preciso ser o mais assertivo possível, até para outra pessoa ter a chance de melhorar naquele ponto que ela precisa melhorar, não é fácil, nem sempre eu consigo, mas a ideia é sempre ter ali os meus líderes que eu confio, que são liderados também, que eu confio muito no trabalho que fazem, me passar ou passar direto para o liderado deles essa informação. Voltando ali agora para o tema feedback, eu imagino que algumas conversas ali são um pouco difíceis mais de lidar, talvez levantem um pouco os âmbitos das pessoas, talvez elas não concordem com algo que você está trazendo, como é que você costuma lidar com essas situações. Eu lembro de um livro que é o A Coragem para Liderar, da Brené Brown, que ela fala como que é importante líderes saberem ter conversas difíceis, e no livro ela fala muito sobre o ser humano, quando a gente está, quando vamos confrontar alguma situação difícil, a gente veste uma armadura, como se fosse entrar para briga, então o que ela fala muito é tirar a armadura no livro, acho que é bem legal essa analogia que ela faz, e não entrar para a briga, você não vai entrar no confronto, você vai conversar com a pessoa, explicar os pontos, e dar espaço para a pessoa ouvir e rebater também, assim, a gente tem um lado da história, é legal ouvir o outro lado da história, é legal dar um tempo para a pessoa também poder se explicar, então conversas difíceis é algo que a gente faz muito como líderes, e o conselho que eu dou é, cara, respira, entende o lado da pessoa, pede talvez um tempo, quando a conversa é difícil para você, se você pede, olha, deixa eu pensar aqui um pouquinho, eu já te chamo, pode ser, vou tomar uma água e a gente já conversa, esse time que você tem entre a informação chegar em você, e você esperar, pensar, refletir, depois falar com a pessoa, assim como o inverso, você chama a pessoa, fala para a pessoa, ela para, reflete e volta para a conversa, é muito importante, e acaba que esfria os ânimos, e a conversa flui muito melhor, sabe? Dependendo ali da situação, fica até difícil de conversar realmente com a pessoa na hora, talvez até seja melhor deixar para o dia seguinte do que falar naquele dia, justamente porque a gente pode estar com um ânimo tão na flor da pele que fica difícil confiar em como a gente vai reagir e como a pessoa vai reagir também, então, tem algumas situações que realmente podem causar isso, então é importante ter cuidado numa situação dessa. Tem um livro também que eu acho muito legal sobre esse assunto, que é o livro Crucial Conversations, que tem em português, se não me engano, é Conversas Cruciais, e é um livro que ele fala muito justamente sobre as emoções e como que a gente consegue lidar com elas numa situação dessa, então quando a gente está com ânimo à flor da pele, quando a outra pessoa está, como é que a gente deve pensar em relação a isso, como é que a gente encara, então é um livro bem legal aí que para quem tiver interesse em aprender mais sobre esse assunto, eu recomendo demais esse livro, é um dos meus preferidos no quesito comunicação. Legal, esse eu não creio não, vou ler também. É muito bom, recomendo, de verdade. Você falou de emoção, só um paralelo aí, que de novo, a gente faz one-on-one porque somos pessoas e as pessoas precisam desse contato, é importante para a gente seguir em frente nesse projeto, seguir em frente no dia-a-dia operacional e sermos melhores profissionais. E aí, essa questão de emoção, eu acredito muito que existe emoções e percepções para todos os fatos que acontecem no dia-a-dia, no trabalho. E as percepções e as emoções são de cada um. Então, antes de a gente conversar com as pessoas, ter uma conversa complicada, ter uma conversa difícil, como, por exemplo, o feedback de melhoria, é importante a gente lembrar disso. Poxa, como que eu vou falar e a pessoa que vai me ouvir vai entender, interpretar, e usar essa informação para melhorar o lado dela. Porque é isso que importa, a gente não quer, nenhum líder pode dar um feedback sem pensar nisso. Cara, eu preciso dar um feedback de melhoria porque eu preciso que essa pessoa melhore em tal ponto. Então, assim, é legal a gente ter todas as técnicas de conversa para poder fazer com que a pessoa entenda, mas que não se chateie com aquilo. Por mais que, a gente já se cobra muito, o ser humano se cobra muito. Então, não precisamos apontar o dedo e falar dos erros sem ter um tato mínimo ali para a pessoa poder entender tranquila o que aconteceu e seguir em frente para poder melhorar. Na nossa posição como líder, eu acho extremamente fundamental que a gente tome cuidado, inclusive, com as palavras que a gente usa. Então, por exemplo, se a gente fala que uma pessoa é alguma coisa, então, é cabeça dura, por exemplo, então, a percepção da pessoa é que se ela é daquele jeito não tem nada que ela possa fazer para mudar, e essa não é uma boa forma de abordar o problema. Então, talvez, seja melhor, pegando esse exemplo específico que eu dei, dizer que a pessoa naquela situação agiu de tal forma que causou tal resultado. E, sabe, o cabeça dura, vamos dizer assim, é muito um julgamento da nossa parte em relação ao comportamento da pessoa, só que é um julgamento nosso, outra pessoa pode julgar de outra forma. Então, isso não tem, isso não deveria gerar tanta diferença ali, enfim, no resultado que a gente espera, né? Então, é basicamente entender o que a pessoa fez, o fato, o que aconteceu, então, talvez a pessoa tenha falado mais alto, talvez a pessoa não tenha prestado atenção o suficiente para entender o que as pessoas queriam dizer na reunião, então, tem alguns fatos que a gente consegue pegar ali, em cima do fato do que a pessoa fez, o que ela não fez, a gente entender qual foi a consequência daquilo, caso já tenha tido uma consequência ou qual poderia ser a consequência e o que a pessoa pode fazer em seguida para evitar aquele problema ou para agir de uma forma melhor. Então, acho que tem muito isso, você usar as palavras mais corretas possível para você não correr o risco da pessoa simplesmente ouvir o que você falar e, vamos dizer assim, ficar chateada ou achar que ela não tem jeito, enfim, uma coisa assim. a ideia é justamente dar a impressão para a pessoa ou deixar, pelo menos, nítido na cabeça dela que, sim, tem como ela mudar, tem como ela evoluir, ela só precisa talvez fazer uma coisa ou outra e o que ela precisa fazer sai muito ali combinado com a gente, Guilherme. Sim, e o meu fifth sense aí é storytelling de novo. Eu gosto muito de dar a visão do tipo, olha, a história que está passando na minha cabeça é que tal situação você não teve o mindset para absorver aquilo ali, mas essa história que está na minha cabeça ela é real? O que você acha disso? Então, assim, você não está necessariamente falando com a pessoa ali diretamente, como você está falando de um personagem, que é a própria pessoa, mas em um modelo de fala diferente, que o nosso cérebro reage de forma diferente também. Então, a pessoa pode falar assim, aconteceu já, e a pessoa vai falar, nossa, é verdade. Olha que a pessoa está falando dela mesmo, mas ela fala, verdade, essa pessoa aí, essa situação deveria ter sido de outra forma. Então, eu gosto muito dessa técnica por conta de tirar um pouco o peso da informação em si e de como a pessoa vai reagir, sabe? Muito bom, muito bom. Agora, voltando lá no personal map, eu imagino que realmente ele traga muitos insumos, enfim, permita que você tenha muitos insumos para uma conversa de one-on-one, conhecer melhor a pessoa, entrar mais em alguns pontos. Mas, ainda assim, eu imagino que em alguma situação ou algumas vezes pode ter acontecido de você não ter tido conversa com a pessoa ou com aquela pessoa específica, talvez as conversas costumam não render muito. Já aconteceu isso contigo e como é que você costuma lidar com uma situação dessa? Legal, já aconteceu. Tem muita pessoa que é introvertida, mesmo com todas as ferramentas a pessoa não gosta de falar. E, primeiro, acho que todo líder tem que identificar essas pessoas no seu time, talvez diminuir um pouco a carga de informação ali, talvez entender que essa pessoa não vai falar tanto quanto você gostaria naquele momento e aí talvez não tenha tantas técnicas. Mas o que eu gosto muito é já pegar o trabalho do dia a dia e começar a perguntar ó, tal tarefa que eu sei que você estava mexendo, que você estava atuando, o que você achou dela? E aí pega uma tarefa que foi bem, né, assim, para iniciar. Não pega aquela tarefa mais complicada porque a pessoa, naquela que foi bem, ela vai lembrar o que que fez, o que que atuou e na hora que falar sobre essa tarefa já tem ali uma porta aberta. A partir do momento que a porta aberta vai entrando devagarinho. Ah, bacana! E você já tinha pego uma atividade parecida assim antes? Já tinha pego uma atividade assim antes? E aí você vai entrando e aí num determinado momento você fala ali que legal, bacana, obrigado por falar isso e o que que você acha de que vai ser o futuro em relação a essas suas atividades? Sabe, você vai pegando ali passinhos em passinhos, vai se abrindo com a pessoa até que o momento ela vai soltando. É difícil, realmente, não é fácil, mas você tem que ir perguntando, você tem que ir saindo. Eu sou mineiro, né? O mineiro tem algumas, alguns macetezinhos de chegar lá, mas é importante deixar a pessoa confortável e ir aos pouquinhos. Uma coisa que eu tenho assim, pra mim, né, é que pessoas são diferentes, ponto. Então, algumas realmente, né, vão falar pouco e outras vão falar muito. E eu já peguei ambos os casos, assim, né. E aí teve um liderado que eu já tive, né, que ele era aquele típico programador que, enfim, fala pouco, mas tá ali, faz um trabalho, faz um ótimo trabalho, né. E nas nossas conversas, nas nossas 1 a 11, a gente não tinha muita pauta, vamos dizer assim. E nessa época, eu costumava fazer 1 a 11 de meia hora, aí o que acontecia é que em 5 minutos a conversa acabava, não tinha muito mais o que puxar ali, né. E o que eu percebi, assim, isso era uma coisa que me incomodava bastante, né, porque eu, putz, eu tô errando em alguma coisa, sabe, não tá legal. Daí o que eu percebi depois foi que a pessoa só falava pouco mesmo, sabe, né, não tinha muito pra trazer, a pessoa já tava, feliz na empresa, tava entregando um bom trabalho, tava evoluindo, então, ok, eu não vejo tanto problema nesse caso de as conversas durarem pouco se as coisas estiverem andando bem, né. Obviamente, se tiver um problema ali, aí, não, vamos aprofundar, vamos entender melhor e tal, mas se as coisas estiverem bem e a pessoa tá crescendo, tá evoluindo, é só o jeito da pessoa, então, cabe a mim respeitar, não tem problema nenhum. E, eventualmente, acontecia, de vez em quando, né, de eu trazer algumas perguntas, fazer algumas perguntas, assim, mais profundas, vamos dizer assim, e aí gerava uma discussão maior e tal, mas não era o tipo de coisa que eu queria fazer o tempo todo, até porque pra mim não fazia sentido. Então, é muito, pra mim tem muito isso de respeitar a pessoa e, sabe, o jeito da pessoa e tá tudo bem ela ser assim, é só o jeito dela, não tem, não é nem um crime ser assim. Sim, o que eu penso disso é, de novo, o one-on-one é pra pessoa e se essa pessoa tá tranquila, tá feliz em falar por cinco minutos, cara, não tem problema nenhum, né, assim, a gente segue o jogo e eu gosto muito de todo, todo o one-on-one que eu faço, eu quero entregar algum valor pro liderado, né, e se o valor pro meu liderado é, poxa, em cinco minutos eu converso com o Eric, entendo o que o Eric acha ou quer de mim, falo com o Eric o que eu preciso falar, que é pouca coisa e pronto, poxa, isso aí é valor pra esse tipo de pessoa, o que você me fez lembrar aí é daquelas pessoas que fogem do one-on-one, né, eu, por exemplo, eu marco na agenda antecipado mesmo, então, por exemplo, abril já tem todos os calendários do one-on-one, mesmo não tendo feito março, março eu faço semana que vem e o abril eu já tenho marcado e tem aquela galera que sempre manda, ô, o meu one-on-one pode ser amanhã, aí no amanhã chega, ô, hoje eu tô agarrado aqui, tem como ser daqui dois dias? Cara, você começa a perceber que essa pessoa talvez não, sim, talvez esteja com muito serviço e é legal a gente como líder entender isso e, ou, né, ele tá, realmente não tá querendo falar por algum motivo, seja pessoal, seja de trabalho mesmo ou da pessoa mesmo não quer falar, então, a gente tem que ter essa percepção e eu gosto, eu gosto de perguntar, cara, assim, eu não tenho, quando eu tenho dúvidas eu pergunto, então eu chamo a pessoa e falo, cara, você não quer fazer um one-on-one esse mês? Se pra você não tem problema, me fala que a gente vê outra forma, aí tem alguns que falam, a gente tá muito com a comunicação síncrona e assíncrona, né, no remoto, alguns já tem pedido pra fazer assíncrona, poxa vida, fiz um one-on-one assíncrono, funcionou, embora eu e o Eric não gostou, mas, de novo, por que funcionou? Porque o meu liderado virou pra mim e falou, cara, obrigado por ter feito assim, eu não queria realmente entrar no Meet e conversar com alguém, não, eu tô aqui mais focado e tudo mais, então, por que não, isso não é legal? O ideal é a gente conversar, claro, mas se pra pessoa tá bom de fazer um one-on-one ali, e foi, as perguntas que eu faço verbalmente, eu fiz ali no texto e ele foi me respondendo e a gente até usou cerca de 30 minutos ali conversando com o outro, mesmo que assíncrono, funcionou pra ele, funcionou pra mim, acho que se a gente ter essa flexibilidade, né, e de novo, como você falou, são pessoas e cada um é diferente, é bom, no one-on-one seguinte, essa pessoa já fez comigo normal, ela já fez comigo via Meet, via, ligou a câmera, até explicou o caso, o que aconteceu da outra vez, então é, de novo, confiança, né, a minha atitude ali, eu até pensei, cara, não, vamos tentar, então semana que vem, mas eu falei, não, deixa eu testar, vamos experimentar e ver, funcionou e eu ganhei um pouquinho mais de confiança com o liderado, que acabou me agradecendo por aquilo, e no one-on-one seguinte explicou o porquê daquela situação, mesmo se expondo, mesmo ficando vulnerável naquele momento, ele quis se expor comigo pra explicar aquela situação, e hoje a gente tá mais próximo por causa disso. Às vezes a gente quer ser idealista, mas não tem muito espaço, a gente também tem que saber adaptar, né, quando necessário ali, obviamente, o ideal, ou na minha visão, é realmente o, até o presencial, né, só que nesse momento, como não é possível, seja por vídeo, mas tem situações que realmente fogem um pouco a normalidade ali que a gente precisa saber adaptar, então, isso é importante também. E a flexibilidade que eu falei, importante dessa forma, e até um outro exemplo que aconteceu, um dos meus liderados, ele tava se sentindo muito sozinho em casa, né, então ele trabalha todo dia na casa dele, ele até é casado, a esposa fica fora o dia todo, e à noite quando ela chega ela vai pra aula, então ela fica conectada, e ele fica sozinho à noite, e aí no one-on-one a gente conversou sobre isso, ele falou o quanto estava chuteado em relação à pandemia, mas também em relação a não conversar com alguém, assim, de ver alguém, né, acaba por conta disso, e aí eu perguntei, cara, aqui a situação nunca foi boa, né, desde o início da pandemia, mas teve uma época que os cafés estavam abertos, falei, cara, vamos fazer nosso one-on-one num café, respeitando, claro, usando máscara, né, distanciamento e tudo mais, e pra ele, esse one-on-one foi até demorado, demorou sempre de uma hora, uma hora e pouquinho, mas ali, ele teve um boost pra ele, sabe, ele gostou daquilo ali, deu uma animada nele, ele até, olha que engraçado, antes ele não procurava de alguns cursos, hoje ele já me procura pra alguns cursos, ou seja, deu uma animada, tem outros fatores pra ele, sabe, e tentei essa flexibilidade por isso, né, entender a pessoa, entender meu liderado, saber que ele tem emoções, saber que ele tem percepções em relação às coisas, e fui, foi muito bom, foi muito tranquilo, foi um one-on-one presencial, que foi muito valoroso pra mim e pra ele. O que eu acho interessante, assim, pegando a época que eu comecei a estudar, né, sobre gestão e tal, é que eu sou uma pessoa muito, muito, eu gosto de regrinhas pras coisas, né, então, teve um livro que eu li, que ele se chama Defective Manager, que é um livro espetacular, assim, pra mim deveria ser o primeiro livro que toda pessoa que tá entrando no papel de gestão deveria ler, porque ele é bem prescritivo, bem fácil de ler, bem direto, né, e aí ele coloca várias regrinhas ali sobre o one-on-one, que deve ser agendada, deve estar sempre agendado, deve ter 30 minutos, deve ser semanal, enfim, aí ele explica o porquê de cada um, né, e pra mim eu também tinha as minhas regras ali, de como deveria ser, né, então adaptar não costumava ser uma opção, mas aí o que eu aprendi com o tempo é que as regras elas estão ali, elas fazem sentido, mas a gente precisa saber adaptar, não tem jeito, sabe, então existem pessoas diferentes, contextos diferentes, enfim, tem muito o que fazer, eu, por exemplo, quando, antes de começar a pandemia, eu era, não vou dizer totalmente contra, mas era, eu não era muito, eu não gostava muito de trabalhar remotamente, a gente dá ideias de trabalhar remotamente, né, até começar a pandemia eu perceber que, é, talvez não seja tão, tão ruim assim, as coisas funcionam e tal, a gente consegue se comunicar, consegue resolver os problemas, por aí vai, então a adaptação realmente é fundamental, assim, pra gente estar numa posição de gestão. O que eu acho em relação a isso, as regras, tudo bem, né, tem, esse livro é muito bom, o capítulo de One on One inclusive é bem extenso, ele fala bastante coisa, e tudo bem, acho que as regras ajudam a gente a limitar algumas coisas, mas por se tratar de humanos, por se tratar de agendas, por se tratar de momentos diferentes, né, o Eric hoje pode ser de um jeito, o Eric daqui a um mês pode ser de outro jeito, né, assim, em relação ao contexto do trabalho, em relação às pessoas também, e por isso que eu gosto de flexibilizar nesse sentido, né, assim, eu sou um cara que gosto muito de, eu brinco que minha gestão é um pouco diferente, é uma gestão centralizada nas pessoas, claro, mas que eu gosto de experimentar e da liberdade do time de propor, então se, vamos supor que essa, essa reunião, essa, perdão, esse one on one assíncrono, desse muito certo e todo mundo gostasse, cara, vamos ver, vamos tocar um mês assim, com todo mundo, vamos colher os próximos, eu adoro o formulário do Google pro time pra pegar feedback, né, pra colher feedback das ações, bora ver aqui o que que o time achou e vamos em frente, né, acaba que, por exemplo, eu tenho uma outra reunião, a gente tá falando one on one é engraçado, mas eu vou falar agora de uma reunião com o time, eu tenho reunião com todo o time que a gente mantém a galera atualizada, olha, produto A fez isso, produto B fez isso, os desafios estão sendo esses, então deixa todo mundo atualizado, e uma brincadeira que aí eu trago números do negócio, trago números dos produtos, cada líder meu fala sobre o seu produto em si e eu faço uma brincadeira, onde, não sei quem aí assistiu Pokémon, mas nas propagandas do Pokémon sempre tinha o formato de um Pokémon e tinha que adivinhar quem era o Pokémon porque na volta falaria quem, e eu faço algo parecido, a gente brinca de quem é esse Capemon, de Clickpages, e foi assim, é uma descontração, a gente tá falando de trabalho, uma hora ali todo mundo junto, eu quero mostrar valor, igual eu falei, é uma reunião que eu quero entregar valor pro meu time, pro time ver o que que o outro tá fazendo, saber os desafios do colega do lado, mesmo que não esteja no dia-a-dia, na daily, nos ritos do time, aí eu fiz um formulário pra ver o que que o time achava das reuniões, uma das reuniões era essa mensal, e eu perguntei o que que as pessoas mais davam valor ou que mais gostavam de falar na reunião, e aí o top 3 foi números da área de modo geral, números dos times e quem é esse Capemon, então a turma gostava muito disso, e nos one-on-ones, aí trazendo pro one-on-one, a galera ficou pedindo, cara, esse mês posso ser quem é esse Capemon? Posso? Então assim, o lúdico, até pra nós adultos, né, é legal e gera abertura e brecha pra novas conversas, pra tirar aquele silêncio, esquisito ali das one-on-ones, então eu gosto muito do, por isso que eu brinco com essa minha gestão um pouco diferente, a gente acaba fazendo coisas, sim, sérias, importantes, mas que também traz pra um lado brincalhão pra gente poder trabalhar isso melhor e abrir pra novas perguntas, abrir pra novos espaços. Agora, voltando no ponto que eu cheguei a comentar ali sobre a conversa com o liderado que eu mencionei e tal, e eu cheguei a falar ali sobre talvez trazer alguns temas de alguns perguntas mais profundos, assim, perguntas poderosas ali, né, daí eu queria entender de você, se você costuma usar, enfim, perguntas poderosas, se você costuma ter a conversa poderosa, se você busca, em que momento você busca, como é que isso funciona aí pra você? Legal, o one-on-one é o melhor momento de fazer perguntas poderosas e eu acho que não só no one-on-one, mas, por exemplo, quando você tem aquele momento que você tem, está falando de projetos com o time e de repente surge uma possibilidade de você fazer perguntas até pro time, pra ver o time como ele se orienta em relação a alguma coisa, seja uma pergunta mais técnica, uma pergunta realmente de comportamento ali, pra você ver como que o time age e usar o momento do time pra criar discussões dentro ali. Então, e aí essas discussões de time me dão muito insumo pra trabalhar a zona one-on-one. Então, por exemplo, uma pergunta que eu faço muito pro time é assim, cara, esse produto, o que vocês acham desse produto a longo prazo? Onde que a gente vai chegar com esse produto? Vamos pensar na topologia do time atual. Será que pra gente chegar nesse objetivo, o time atual vai atender as nossas expectativas? Vai atender as expectativas de negócio? E aí o time começa a debater sobre isso e aí eu começo a ver opiniões fortes, opiniões interessantes que eu anoto e jogo pro one-on-one e converso com a pessoa no one-on-one. Aí eu já lanço o fato que aconteceu junto com outras perguntas poderosas. Até, inclusive, eu acredito muito que nessas horas que a gente vê potencial do time crescer, potencial da pessoa crescer. Assim, em uma reunião com todo mundo a pessoa, de novo, eu gosto de ver o impacto que as pessoas trazem e é nessas horas que vem uma opinião forte, vem uma opinião interessante pro negócio que a gente tem que trabalhar, tem que trazer pro momento one-on-one e trabalhar naquilo pra potencializar aquilo. Muito legal, cara, muito legal. Eu costumo, assim, eu não uso perguntas poderosas, vamos dizer assim, muito frequentemente. Eu guardo pra alguns momentos ali, é muito pra entender como a pessoa entende, enfim, que alguma situação, né, que aconteceu, enfim, talvez até uso quando a gente não tem muita pauta, eu quero entrar num assunto que a gente não costuma entrar com muita frequência e tal, mas eu acho até curioso ver como que as pessoas reagem, assim, quando aquela pergunta encaixa, sabe, então a pessoa, tipo, putz, sabe, eu nunca enxerguei isso dessa forma e tal, deixa eu parar aqui, deixa eu pensar e tal, aí é que costuma sair, sabe, as melhores conversas, porque são justamente esses pontos que não são tocados que levam a gente ali a descobrir, a pessoa se descobrir, né, a gente conhecer melhor a pessoa, a gente se conhecer melhor também, então é muito interessante, quem, para você que está ouvindo aí, então você pode buscar no Google aí sobre perguntas poderosas, é um tema, né, é muito interessante. Você costuma documentar a discussão que você tem com os liderados, se sim você chega a compartilhar isso, como é que funciona isso aí, você documenta e depois faz um resumo no final, você só conversa, lembra de tudo e depois faz o resumo lá, o feedback, como é que funciona isso aí para você? Eu não tenho a regra, é de novo as regras, não tenho uma regra muito clara disso, eu documento tudo, toda one-on-one que eu tenho, eu entro aqui no arquivo do Notion, tem lá todas as one-on-ones com as datas que eu fiz, algumas vezes eu passo isso para o liderado, seja vizlex, seja vimeio, acaba que eu não compartilho o arquivo em si, mas eu passo essa informação para a pessoa por conta daquilo que eu falei sobre um checklist, perdão, aquilo que eu falei sobre um checkpoint, olha, isso aqui que a gente conversou, é legal para caramba para o seu futuro, é legal para caramba para o que a gente quer, como empresa, como time, vamos trabalhar isso até tal dia, e aí eu vou enviar esse arquivo para a pessoa, quase como uma pauta do one-on-one, e vou trabalhando naquilo ali, quase como um histórico mesmo, olha, a gente conversou tal dia sobre isso, aí fizemos um checkpoint aqui, foi bem, naquele checkpoint já não deu muito certo, o que você acha? está fugindo do que você precisa, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, ou tem algum curso que a gente pode fazer junto, ou tem um livro que eu posso te indicar, sabe, assim, a documentação é muito boa, embora tenha certas conversas que eu não acho que precisa ser encaminhado para o liderado, claro que se pedir, se quiser, enviamos, não tem nenhuma informação sigilosa, até porque foram feitos pelas duas pessoas, mas o que eu gosto muito de fazer, quase como uma ata, enviar para o liderado, é quando tem esses checkpoints que eu faço durante o mês, para ver se ele está indo bem ou não, alguns checkpoints inclusive são nas próprias one-on-ones, então, por exemplo, eu dei o exemplo do Kubernetes, não tinha como a pessoa em uma semana ou duas semanas aprender, então a gente fez um combinado um pouco maior e checkpoints mensais até a pessoa tirar a certificação, que era o que a gente estava falando one-on-one, e que o feedback foi muito legal disso, tipo assim, cara, a gente conversar sobre isso sempre me ajudou, assim como o óbvio precisa ser dito, aquilo que é necessário para o liderado saber que ele vai ajudar e que vai ajudar ele, no caso de uma certificação, certificação é 50% para o cara, 50% para o dia a dia, então isso funcionou muito bem, sabe? muito legal, muito legal, bem massa, e você já passou por alguma situação onde a pessoa, repetidas vezes, aparecia na one-on-one, dizer que estava tudo bem, mas você sentia que não estava muito legal, enfim, talvez tenha acontecido alguma coisa no futuro que mostrou que não estava tudo bem, se sim, como é que você lidou com isso? Já teve uma que eu senti a pessoa mais distante, e chamei meus líderes para dar uma olhada, conversada, até para ver a percepção, a percepção era igual para o líder direto desse liderado, e eu chamei para uma nova conversa, e aí eu já fui mais nesse ponto, olha cara, storytelling, olha, a história que eu estou me contando aqui é que você não estava presente ali, nem usei o storytelling ali, mas eu poderia ter feito dessa forma, só chamei ele e falei, olha, minha percepção foi essa, está tudo bem? O que aconteceu? Algo? Posso te ajudar em algo? e nesse caso a pessoa até precisou de alguns dias de folga, porque realmente tinha alguma coisa, na verdade era o início de um burnout que a pessoa estava tendo, não pelo trabalho em si, mas por um acúmulo de coisas, então se eu não tive, se a gente não tivesse tido esse feeling, se eu não tivesse conversado com um liderado meu que é líder dessa pessoa, e se eu não chamasse ela de volta, para conversar, talvez a pessoa teria passado mal de alguma forma, e acabou dando tudo certo, mas foi assim que eu agi, sabe? Às vezes pode acontecer, do liderado, o liderado não trazer algum ponto por medo de retaliação, ou porque ainda não confia na gente, talvez a relação seja recente, ou talvez a gente tenha falado ou feito alguma coisa que fez a pessoa perder a confiança na gente, então esse tipo de coisa pode acontecer sim, e uma técnica que eu costumo usar, eu não sei nem se eu chamo mais de técnica, porque eu uso tanto, porque eu acho mega importante, que é demonstrar vulnerabilidade, eu não quero de momento nenhum que a pessoa sinta que eu sou superior de alguma forma, e eu estou aqui para punir, e para julgar, não, eu estou aqui para ajudar a pessoa a se desenvolver, e eu busco justamente essa conexão para que a conversa seja mais benéfica possível para ambos, que eu consiga ajudar a pessoa, naturalmente a pessoa vai se desenvolver, vai se tornar melhor de alguma forma, vai entregar mais resultados para a equipe, que vai entregar mais resultados para a empresa como consequência, então quer dizer, todo mundo acaba ganhando de alguma forma. Sim, isso que você falou de conexão, me lembrou de novo da Brene Brown, uma coragem para liderar, que ela fala sobre empatia, é ter uma conexão com o sentimento da pessoa, não necessariamente você falar, imagino que você esteja passando, às vezes a gente não imagina, mas a gente está ali ligado na pessoa, e mostra isso para a pessoa, nesse exemplo que eu dei, o fato de eu me preocupar com o sentimento dele em relação àquele momento ajudou ele a ter confiança em mim, igual você falou, de se mostrar vulnerável para a pessoa entender e poder falar com a gente, nesse caso eu usei da empatia a nível de conexão com o sentimento, explicar, olha, eu já tive assim antes e eu precisava conversar com alguém, me ajudou muito conversar com alguém, você pode conversar comigo, você pode me passar o que está acontecendo, e aí foi criando aquele laço, foi criando aquela conexão e a pessoa foi se abrindo aos poucos, ajuda bastante. Outro ponto que eu acrescento é de fazer perguntas, assim, não o que eu falei de conexão, conectar o sentimento da pessoa, mas fazer perguntas ajuda, a gente às vezes tem medo de perguntar e aí tem aquele estado, perguntar no ofende, pergunte, procure o liderado, veja, mostra interesse realmente, porque é a pessoa que importa antes de qualquer coisa, assim, a pessoa tem que estar bem para trabalhar, a pessoa tem que estar bem para depois do trabalho cuidar da família ou sair com os amigos ou se divertir de alguma forma, então, criar esse elo, criar essa conexão, gerando segurança, gerando conforto ali naquele momento, ajuda nisso tudo, e acho que nós líderes temos que pensar nisso tudo, não só de 9 às 18 ou de 8 às 17 ali, temos que pensar também no além do trabalho. Agora, vamos falar sobre um outro comportamento que também acontece, eventualmente, de pessoas que costumam repetidamente, ao longo de diversas one-on-ones, trazerem muitas reclamações, então, talvez seja aquelas pessoas que costumam reclamar muito mais do que as outras, então, isso já aconteceu contigo? Como é que você costuma lidar com isso? Já, já aconteceu e acontece, o que eu gosto, assim, é sempre de pedir uma solução, não precisa ser a solução que a gente vai agir, mas eu gosto de, assim, cara, legal, entendi o problema, mas o que você acha que podemos fazer para resolver? Voltar a pergunta para a pessoa, do tipo, entendi, concordo, temos um problema aqui, mas o que você sugere? isso faz com que a pessoa me mostre o que ela acha que é o ideal, a partir do momento que eu tenho o que ela acha que é ideal, eu tenho uma expectativa, e aí a gente trabalha a expectativa, e quando você tem a expectativa da pessoa, você consegue, aí sim, você consegue trazer possibilidades, cara, tal expectativa, eu não consigo chegar lá, ou, legal, a gente consegue chegar lá, então, a gente precisa de tais e tais ações para fazer isso. Eu curti esse caso que você, na verdade, essa frase que você colocou, de pedir a solução para a pessoa, porque, normalmente, quando isso acontece, quando a pessoa reclamar demais sobre coisas, pelo menos essa percepção que eu tive há longo tempo, que ela faz isso muito na crença de que a culpa é das outras pessoas, as outras pessoas deveriam fazer alguma coisa, mas não estão fazendo, e quem reclama muito tende a achar que a culpa não é dela mesma, ou, pelo menos, não diria a culpa, mas a responsabilidade de fazer aquilo funcionar. Então, você pedir a solução para a pessoa, talvez seja um caminho para não ter tato. Talvez eu consiga fazer isso, não deveria estar reclamando, deveria estar agindo para fazer isso acontecer. Então, realmente, pedir a solução ali já é um ótimo primeiro caminho para a conversa seguida ali, depois, enfim, talvez até a pessoa agir para resolver aquilo. Exato, igual eu falei, você tem a expectativa da pessoa em relação àquilo que ela quer ou que ela acha que é ideal. E sobre problemas, sobre problemas, sobre reclamar com frequência, é bom fazer uma análise holística da situação. Eu gosto muito assim, a culpa não é minha, mas a responsabilidade é nossa. Eu não gosto de culpar ninguém, mas a responsabilidade é do time de resolver as situações. No caso, o líder liderado, a responsabilidade é do líder de resolver a situação, mas não necessariamente é o líder que dá a solução. Então, essa abordagem de, cara, entendi, mas e aí, o que você acha que a gente pode fazer? Ajuda muito para, inclusive, de repente, tem ótimas soluções que são propostas, ou tem visões que a gente não consegue ter que são propostas. Isso é interessante também. E sobre reclamar muito, eu posso falar bem disso, porque eu basicamente era essa pessoa, então eu costumo olhar para o meu passado e, caramba, por que eu fazia isso? E uma coisa que eu percebi, assim, me autoconhecendo ao longo do tempo, é que muitas coisas, muitas pequenas coisas do dia a dia acabavam me irritando, mas se eu parasse para pensar, não tinha motivo nenhum para me irritar. Talvez a decisão que uma outra pessoa de uma outra equipe tomou me irritava, mas, sabe, qual a consequência que aquilo vai ter para mim ou para a minha equipe? Nenhuma, sabe? Então, é um tipo de coisa que eu deveria estar me irritando tanto. Então, o que eu tento fazer assim como gestor é muito de tentar identificar talvez se a pessoa tem esse viés de se incomodar muito com coisas com as quais ela não tem controle e também não vão fazer diferença para ela e, nesses casos, como que eu consigo trabalhar com a pessoa para que ela não tenha tanta sensibilidade para isso, para que ela, sabe, se sinta mais anestesiada ali e passe a focar naquilo que realmente faz diferença no trabalho dela, que é o que ela consegue executar ali no dia a dia, realmente que vai trazer vai trazer resultado para a equipe, enfim, por aí vai. Então, eu tento muito jogar mais o foco para isso e tirar o foco das outras coisas que são praticamente irrelevantes ali, né? E pensando em um ambiente cada vez mais seguro psicológico para as pessoas falarem, né, e ter voz, a gente, é importante a gente não minar esse tipo de comportamento, né? Assim, não necessariamente reclamar é uma coisa ruim. É claro que repetir das vezes fica um pouco chato, mas tem algum motivo por trás daquilo, ou que a gente tem que tratar com esse liderado especificamente, ou no ambiente, ou no time, ou na empresa. Então, é importantíssimo a gente ter cuidado, né, dentro de uma one-on-one, quando acontece a situação de que a gente, a gente precisa que o liderado continue falando, continue expondo a opinião dele, porque a opinião dele é importante, e a gente precisa saber disso para poder tomar decisões, mesmo se a decisão for difícil de tomar. saber a diferença ali entre uma reclamação legítima e reclamações sucessivas de coisas que não fazem talvez tanto sentido, é uma arte ali, mas quem está na posição de gestão tem que saber lidar com isso aí de alguma forma, né? É, e a gente só aprende fazendo, Exatamente. Cada vez mais é tendo experiência, é tendo bagagem, eu falo muito isso com meus líderes, né? Às vezes, e aconteceu comigo na carreira também, a gente tem muita dúvida às vezes, e o que vai fazer a gente parar de ter dúvida ou diminuir, né? Não parar, é viver, é vivenciar, é experimentar tal situação e tomar a melhor decisão possível naquele momento pensando na pessoa. Acho que esse é o grande foco, pensando na pessoa. E mudando um pouquinho de assunto aqui, já aconteceu contigo de... Porque, assim, vamos tentar fazer um mega resumo das One Ones, né? A ideia é que a gente conheça melhor, enfim, crie uma relação com os liderados e ajude os liderados a crescerem ou talvez a confortar por conta de algum problema que está acontecendo, ajudar a resolver alguma coisa assim, né? essa é talvez a principal ideia das One Ones. Mas pode acontecer dessas conversas acabarem naturalmente pendendo ali para o que seria um status update, né? Então, entender o que a pessoa tem feito e o resultado que ela está entregando e, enfim, tarefas, por aí vai. E já aconteceu contigo dessas conversas elas acabarem sendo apontadas para status update, enfim, como é que funcionou aí caso tenha acontecido contigo. Legal. Antes, deixa eu fazer também um consolidado, né? Acho que, assim, por que fazer One Ones? Para o nosso liderado é importante, a gente constrói uma confiança líder e liderado, a gente constrói uma confiança no time, né? Todo time está fazendo, todo time tem essa cultura e isso traz confiança também para o time. É uma oportunidade de mentoria e apoio de carreira para o liderado. É uma oportunidade para o líder ter informações poderosas sobre o profissional, sobre o liderado e, antes de saber se o feedback é positivo ou de melhoria, para ver feedback honesto, né? Trazer um feedback honesto para a pessoa que essa pessoa absorva da melhor forma possível. E, voltando à sua pergunta, sim, aconteceu, né? De dar status ali do trabalho da pessoa, mas eu evito isso ao máximo. Embora, às vezes, também o próprio liderado pede, né? Assim, pede a visão minha em relação ao fato e em relação ao status de algum projeto ou de alguma tarefa. Então, de novo, como é uma coisa que o liderado quer, por mais que eu evite, eu tenho que responder e tenho que tratar aquilo. Né? Assim, sem muito... Sendo flexível nesse sentido de evitar qualquer ponto, né? Dá para dar o... Mesmo eu evitando. Mudando de assunto aqui de novo, né? Quando você começou a fazer o One-on-Ons, né? Assumiu ali um papel mais gestão e tal, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na época? Como é que você resolveu? Ah, legal. Tem bastante tempo, mas deixa eu lembrar aqui. No começo, eu não entendi o poder das One-on-Ons. Eu consegui compreender quando eu li o livro High, Deput Management do Andy Grove. Foi ali que eu consegui enxergar o quão poderoso pode ser tanto para o profissional que está sendo... Tanto para o liderado quanto para o líder e para a empresa, né? Que aí entra nos três pilares que eu falei. Eu tinha muita dificuldade de setar uma agenda para isso. Não fazia isso frequente. Fazia algo que eu não faço hoje de jeito nenhum, como, por exemplo, desmarcar o One-on-Ons. Então, eu hoje deixo que o meu liderado desmarque, mas eu não desmarco o One-on-Ons de jeito nenhum. E eu fiz muito isso no começo. Foi quando eu li o livro, foi quando eu entendi que eu comecei a fazer com cadências regulares, que eu não desmarquei mais e que eu comecei a fazer melhores perguntas, mais direcionada. Acaba que eu, às vezes, falava muito de mim também. Essa é uma outra coisa que eu lembrei aqui agora. Então, não de mim, mas da área em si, né? Eu virava para o liderado e começava... Cara, a gente tem isso aqui, isso aqui que é importante. Olha, isso aqui para a empresa, nós vamos rampar com isso aqui. Tantos usuários novos, tal, tal, tal. Então, não é isso que a gente pode fazer, né? Isso não é uma boa prática do one-on-one. A boa prática é realmente trazer a visão do liderado, talvez para o projeto ou para a empresa em si, mas não o seu. E eu fazia muito disso, sabe? A minha pauta, ela era muito fixa em relação a coisas do dia-a-dia da empresa ou do time e não da pessoa. Acho que foi essa grande falha que eu tive. Eu tenho a impressão de que eu também já cometi esses erros, assim, e de vez em quando ainda cometo, né? Na minha visão, em alguns momentos, eu falar muito mais do que eu deveria, né? A ideia do one-on-one é que o liderado ou a liderada fale muito mais e traga muito mais para a gente conseguir entender melhor a pessoa e para a pessoa conseguir se entender também. Então, às vezes, eu cometo esse erro aí. Mas, enfim, faz parte ali, né? Depende muito da gente praticar para se tornar cada vez melhor. Mas aí é o legal também da confiança, né? E da sinergia de time. Às vezes, a gente empolga realmente determinados assuntos. E eu, por exemplo, eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de tentar, principalmente quando é algo que eu domino, a gente domina, e eu quero muito que o liderado aprenda sobre aquilo ou ele me pede sobre aquilo. A gente, às vezes, fala mais do que precisaria. E aí eu uso muito da energia, da sinergia que eu tenho com o liderado e, cara, cara, desculpa, eu me empolgo muito com isso, você me conhece, vamos lá, volta para a sua opinião, o que é que você conclua, né? Ou fala mais, sabe? Então, eu uso muito disso, até para dar uma quebrada de gelo, às vezes, né? Para não ficar aquela reunião tão formalzona, eu faço isso para dar uma quebrada. Agora, a última pergunta que eu tenho aqui para te fazer é uma situação que já aconteceu comigo diversas vezes, especialmente com pessoas que costumam falar mais, vamos dizer assim, são mais comunicativas, que é quando ainda sobra assunto e acaba o tempo da one-on-one. Como é que você faz numa situação dessa? Eu volto àquilo que eu falei sobre conhecer os liderados, saber quem é esse tipo de pessoa. O macetinho, eu coloco esses one-on-ones mais para o final do dia, porque se precisar esticar um pouco o horário ou esticar o horário, eu estico e a gente continua a conversa. Eu acredito muito que esses profissionais que gostam mais de falar e que usam a one-on-one realmente para falar precisam daquele momento. A entrega de valor da one-on-one para esse profissional é ele falar o bastante suficiente para ele ficar tranquilo. Então, eu gosto, é o macete que eu faço. Quando acontece de ser antes, de eu ter, por exemplo, uma outra one-on-one em seguida, aí eu atraso um pouquinho a outra, deixo essa pessoa falar, mas vou dando avisos. Não, cara, muito legal. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma one-on-one logo em seguida dessa, eu faço a one-on-one em seguida e volto para você e a gente continua a conversar sobre isso. Pode ser? E aí essa pessoa normalmente entende, essas pessoas normalmente entendem e a gente volta a fazer uma segunda rodada de one-on-one em seguida. Muito bom. E só para fechar, pensa que quem está ouvindo a gente pode estar começando agora e não sabe exatamente por onde começar em relação aos one-on-ones. Então, qual dica você daria para essa pessoa que está ouvindo a gente nessa situação? Primeira dica, é faça. Se não estiver fazendo principalmente faça, é muito importante para o seu liderado e é muito importante para você. Então, por mais que seja difícil, eu gosto de usar a expressão arranca o band-aid. Simplesmente marque e faça. Nem que você vai aprender, você vai aprender com cada one-on-one que fizer, mas para você aprender você tem que marcar e tem que fazer. Então, é faça, independente se tem dúvidas. tem muito conteúdo legal, tem até um, eu posso até passar para o Edu, um que me ajudou muito, um guia muito grande de one-on-one, além dos livros que a gente citou aqui, como The Effect Manager, por exemplo, mas tem outros links que ajudam muito a gente a ter insumos, a ter perguntas para fazer. e é um tempo curto nosso ali com o liderado, mas que eu tenho um valor muito grande de resultado. Então, a melhor dica é faça, escute o seu liderado, quando fizer, escute, então evite distrações, evite olhar se você usa o Slack ou Slack, olhar se você usa o Teams ou Teams, fique realmente, gaste um tempo com o seu liderado, anote e aproveite as anotações e o que você falou para fazer a carreira da pessoa ou os resultados da pessoa serem impulsionados por isso. Não deixa, não faça só para fazer, faça com que o conteúdo daquela reunião seja importante para a pessoa no futuro dela também. Acho que essas são as dicas aí. Bom, muito obrigado, Eric, foi espetacular a conversa aqui contigo, curti demais. Obrigado e até mais, cara. Eu que agradeço, Edu. Cara, brigadão e parabéns por tudo que você tem feito pela comunidade aí. Você está de parabéns. Muito bom, cara. Valeu, até mais. Obrigado. Obrigado.